São Paulo paraquedismo, vamos lá atrás da Maria, a próxima passageira que já está aqui toda amarradona, fala aí Maria, como é que está? A ideia foi de quem, da aventura de hoje? Aê, beleza, está certo, está toda amarrada, ansiosa para o primeiro salto? Bora lá? Entendeu o treinamento direitinho? Eu sou o Brisa, vou levar a Maria a soltar de paraquedas na São Paulo paraquedismo, vamos voar então Maria, vamos para cima! I got a hand for you, don't you worry, don't you worry! Olá meu Deus! É isso, vamos, vai para a minha utilidade, bom! Vamos lá para cima? Vamos lá para cima? Vamos lá para cima? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vai para baixo! Bora para dentro, a gente já era aí! Vai até aqui que a gente pula! É, a gente falou assim do fio! Meu, eu até اللo na barriga. Eu não pomme! Eu pommei! Huuu! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL